Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje, eu vou comentar a lição de número 8, que tem como tema o início da civilização humana. Espero que você goste da nossa aula e se é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal. Por baixo do vídeo tem uma opção, inscrever-se. Clica nessa opção, inscrever-se. Ao lado tem o sininho. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, você será notificado pelo YouTube. Também, deixe o seu joinha no vídeo, porque o YouTube entende como uma interação e que o vídeo é relevante. Dessa maneira, o YouTube vai dar uma exposição maior aos nossos vídeos e com isso alcançamos um número maior de pessoas. Também, deixe por baixo desse vídeo um comentário dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. Eu faço questão de responder todos os comentários deixados aqui nos nossos vídeos. E por último, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, para você ajudar no crescimento do canal e também ajudar outras pessoas a se preparar um pouco melhor para ministrar a aula em suas igrejas. Então, espero que você goste. Vamos para o textuário que diz Gênesis capítulo 4, versículo 17 A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Os objetivos específicos são três que dizem o seguinte Primeiro, conceituar a origem da civilização humana. Segundo, correlacionar civilização e conflito. Terceiro, demonstrar o Deus que intervém na civilização. Então, esses são os três objetivos que devemos atingir na ministração dessa aula. E eu tenho certeza absoluta que será mais uma aula edificante para as nossas vidas. Embora seja um tema bastante conhecido, Eu acredito que sempre Deus tem algo novo para as nossas vidas. E nessa lição não vai ser diferente. Certamente você vai aprender algo novo Ou com uma nova visão sobre algo que você já aprendeu No decorrer dessa jornada como cristão. Então, nessa lição, mais uma lição maravilhosa Que nós estamos estudando. Nós vamos entender um pouco sobre a construção dessa primeira cidade. Embora, quando nós vamos para o texto bíblico, lá no capítulo 4 de Gênesis Não dá muitos detalhes sobre a construção dessa cidade Mas, vamos entender que houve um grande avanço Entre a descendência de Caim Um avanço maior até mesmo do que os descendentes de sete Que eram considerados os justos Quando nós vamos lá para o capítulo 6 do livro de Gênesis Que fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens Nós que fazemos parte da igreja evangélica Assembleia de Deus Aqui no Brasil Nós temos uma linhagem teológica Que acredita que esses filhos de Deus Não eram os anjos Mas, esses filhos de Deus Eram os descendentes de sete Ou seja, a geração justa de sete E as filhas dos homens A geração pecaminosa A geração de Caim Mas, esse não é o tema da lição Eu só estou aqui utilizando esses exemplos Para mostrar que houve um grande avanço Na descendência de Caim E veremos mais a seguir Que ele foi o primeiro a construir uma cidade Então, houve um grande avanço Podemos assim dizer, tecnológico Dentro das suas limitações Na sua época Mas, houve um grande avanço Iremos estudar mais a fundo Sobre esses avanços E que houve também Um certo momento Onde veio uma depravação geral Sobre essa descendência de Caim E que mais a frente Toda essa descendência de Caim Segundo o que nós estudamos Foi eliminada Ali no dilúvio Aqui No primeiro tópico Fala o seguinte Definindo a civilização Segundo o dicionário Roas Civilização é o conjunto de aspectos Peculiares A vida intelectual Artística, moral E material de uma época De uma região De um país Ou de uma sociedade Eu quero trazer Aqui de uma forma um pouco mais Mais clara Para você Não usar tantos termos técnicos Para explicar para os seus alunos O significado De civilização Aqui diz o seguinte Civilização é a soma das realizações Espirituais Morais Sociais E materiais E econômicas Que tornam a vida humana Possível Num determinado lugar Em outras palavras Irmãos Civilização São os avanços Que o ser humano Ele Ele atinge Durante A sua jornada de vida São as conquistas E as realizações Que o ser humano Ele consegue atingir Então nós vamos entender Que Uma civilização Ela É formada Por avanços Na vida do ser humano Que vai marcar A sua história Vai marcar Uma época Que Mais a frente Serão Melhoradas Adaptadas Ou seja Irão evoluir Então Logo no início Da civilização Não existiam aviões Hoje existem No início Da civilização Também Não existiam Carros Mas Com o decorrer Do tempo Eles foram Evoluindo E Começaram a criar As carruagens Então Perceba que Lá no êxodo A tecnologia Já tinha avançado Bastante Eles tinham Carruagens É tanto que Quando estava Perseguindo O povo de Israel Farol E os seus soldados Os egípcios Eles estavam Em carruagens Perseguindo Então houve Um avanço Então quando nós Vamos aqui Para O início Da civilização Deu-se início A civilização A partir De Adão E Eva Mas a evolução Começou A partir Do seu filho Caim Então O início Da civilização Foi com Adão e Eva Mas a evolução Da civilização Começou a partir De Caim Então nós vamos Perceber que Caim Ele funda A primeira cidade E Dá o nome A essa cidade Do seu filho E nó E só existia Adão Eva Caim E Abel Caim matou Abel Ficou só Adão Eva E Caim E Caim Matou seu irmão E ele foge Para uma terra De nóde Se já existia Uma terra Chamada nóde Porque lá Já existia Habitante Etc 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 Mas Até mesmo Aqui na Na lição O Pastor Claudio Nô de Andade Ele colocou Aqui um comentário Do De Bacon Que diz o seguinte A esposa de Caim Foi implicitamente Uma irmã Que partiu com ele Para o exílio Então muitas pessoas Têm aquela ideia De que Quando Caim Matou Abel E ele foge Chega lá Nessa cidade De nóde Ele encontra Uma civilização E ele conhece A sua esposa E aí Ele casa Com ela Quando nós vamos Para o texto O texto vai dizer O seguinte Capítulo 4 De Gênesis Versículo 16 E 17 Diz Sai o Caim De diante Da face Do Senhor E habitou Na terra De Nod Da banda Do Oriente Do Éden Conheceu Caim Sua mulher E ela concebeu E deu a luz Enoque Ele edificou Uma cidade E chamou Pelo nome Do filho Enoque Esse termo Quando diz Conheceu Caim Sua mulher Não significa Que ele chegou Nessa terra Estranho E viu lá Uma mulher estranha E se conheceram E se conheceram Fizeram Amizade E se apaixonaram Casaram E tiveram Um filho Chamado Inoto Não O que o termo Quer dizer Com conheceu É que eles Tiveram Um relacionamento Íntimo E ela Engravidou Como também Aqui vai dizer No capítulo 4 Versículo 1 Diz Adão Conheceu Eva Sua mulher Ela concebeu Caim E disse Alcancei Do Senhor Um homem Então perceba Que aqui No capítulo 4 Eva Não era Uma estranha Para Adão Não Ele apenas Também Teve Um relacionamento Íntimo Com a Eva E ela Engravidou E gerou A Caim Então Tanto aqui No caso De Adão E Eva Quanto no caso De Caim E a sua esposa Eles Tiveram Um relacionamento O autor Segundo o dicionário Beicon Diz que Caim já saiu Da casa Do seu pai Acompanhado Da sua irmã É A tradição Judaica Vai dizer Que Caim Ele Nasceu Com Irmãs Gêmeas E Abel Também Nasceu Com Irmãs Gêmeas Então Quando Ele mata Abel E ele Foge Ele Já Leva Consigo A sua Irmã E aí Ele Tem Relações Com ela Porque Já era Sua Esposa Ela Engravida E tem O seu filho Chamado E Caim Constrói Uma cidade E dá O nome Dessa Cidade Inoque Outro Fato Importante Que Você Precisa Levar Para Sua Classe E Até Esclarecer Porque Certamente Vai ter Muitas Perguntas Sobre Essa Questão Dessa Cidade Essa Cidade Não Foi Criada De Imediato Com Um Passe De Mágica Não Porque Para Se Criar Uma Cidade É Necessário Muita Mão De Obra Ou seja É Necessário Muitas Pessoas Então Quando Perguntarem Você vai dizer o seguinte Olha Quando Caim Ele chega Nessa terra A terra Tem o nome De Nod É possível Que a terra Não tivesse O nome Nod Mas aqui É Moisés Que está Narrando Então Moisés Dentro Dessa Revelação Ele Já Tinha O conhecimento Que aquela Terra Seria Chamada De Nod Então Ele escreve Que Caim Fugiu Para a terra De Nod É como Se Moisés Estivesse Escrevendo Hoje Sobre O Brasil Então Segundo Os estudos Que nós Aprendemos Na escola Quando os Portugueses Descobriram O Brasil Pedro Álvares Cabral E etc Então Ele iria Escrever Aqui Chamando De Brasil Porque Hoje Tem um Nome Brasil Mas No começo Lógico Que aqui Não era Chamado De Brasil Da mesma Forma Que eu Acredito Que aquela Terra Não era Chamada Nod Mas A partir Do momento Que Caim Chega lá Dar Nome Aquela Terra Terra De Nod Porque Depois Ele funda Uma cidade Chamada Pelo nome Do seu Filho Então Perceba Que Caim Deu nome A cidade De Inoque Então Olha só Caim Tem o seu Primeiro filho Inoque E aí Ele vai Tendo Outros Filhos Ele não Teve Somente Inoque Ele vai Tendo Outros Filhos E os seus Filhos Vão Crescendo Vão Tendo Filhos E vão Crescendo E tendo Filhos E aí Vão Todos eles Estão Crescendo Não Vai ser Possível Morar Na mesma Casa Então Eles vão Criando Casas Quando fala Que criou Uma cidade Também Podemos Entender Que Não era Uma cidade Como São Paulo Gigantesca Lógico Que não Começou Pequena Como Uma Espécie De Vila Um Vilarejo Com Poucas Casas Mas Conforme Os seus Filhos Iam Crescendo E Também Gerando Filhos E os seus Netos Iam Crescendo E gerando Filhos E sempre Casando Entre si Entre irmãos Entre Entre parentes Então Iam Avançando E a cidade Iam Crescendo E isso Levou Muitos E muitos Anos Não foi Uma Questão De Meses Ou Dez Anos Para Criar Uma Cidade Lógico Que não Levou Centenas E centenas De Anos Para Que Essa Cidade Fosse Criada Então É Bom Você Frisar Isso Para Levar Também Para A Sua Classe Outro Ponto Aqui No Terceiro Subtópico Ainda Do Primeiro Tópico A Subexistência Da Civilização A Bíblia Sagrada Apresenta O Trabalho Não Como Um Fim Em Si Mesmo Mas Como Um Meio De Subsistência Humana Quer O Homem Tivesse Pecado Quer Não Não Poderia Escapar Ao Trabalho Pois O Próprio Deus É Apresentado Por Jesus Como Um Exemplo Nessa Área Além Disso Deus Criou Adão Para Governar O Mundo Uma Atividade Que Requer Atenção E Esforço Concentrado Além De Governar O Mundo Também Deus Deu Uma Missão Para O Homem Que Era Cuidar E Lavrar A Terra Ou Seja Isso Já Era Um Trabalho Agora O Detalhe É Que O Homem Não Precisava Trabalhar Para Comer Ele Não Precisava Plantar Para Que Aquela Árvore Crescesse E Desse Fruto Mas Ele Tinha Apenas Que Cuidar Conservar A Terra Que Deus Tinha Confiado Em Suas Mãos Mas A Partir Do Momento Que O Homem Desobedece Ele É Expulso Da Presença Do Senhor Do Jardim Do Ed Como Eu Costumo Dizer O Tabernáculo Do Ed O Jardim Era O Lugar Santíssimo Quando É Expulso O Lugar Santo Quando Caí Leva Abel Para O Campo E Mata É O Lugar De Derramamento De Sangue Lugar De Sacrifício Dessa Forma Se Afastando Cada Vez Mais Então Olha Só O Trabalho Foi Feito Para O Homem E O Homem Foi Feito Para O Trabalho Só Que O Homem Ele Não Se Cansava Ele Não Se Fadigava Com O Trabalho Bem Pelo Contrário O Trabalho Era Prazeroso Para O Homem Imagine Que Você Ama Fazer Algo E Você Tem Paixão Por Aquilo Você Poderia Fazer Aquilo 24 Horas E Você Não Iria Se Sentir Mal Enfadado Mas Você Quanto Mais Você Trabalhasse Naquilo Ali Mais Você Se Sentia Feliz Então Imagine O Trabalho Que Adão Desenvolvia Lá Dentro Do Jardinho Do Ed Como O Trabalho Perfeito O Trabalho Que Alguém Faria Até De Graça Sem Receber Nada Sem Salário Entendeu Então O Trabalho Era Prazeroso O Homem Fazia O Trabalho Que Deus Tinha Confiado A Ele Com Alegria Com Prazer Com Satisfação Não Era Um Trabalho Cansativo Não Mas A Partir Do Momento Da Desobediência Após A Queda O Trabalho Humano Tornou Se Um Enfado Devido A Enfermidade Do Planeta Então O Planeta Sofreu A Terra Foi Amaldiçoada Começou A Nascer Os Cardos Começou A Nascer Os Espinhos E Com Isso Até A Terra Passou A Ser Infrutífera Então Olha Só Agora O Homem I I I I Que Ralar Com Suor Sobre O Seu Rosto Para Poder É Ter O Alimento De Cada Dia Com Suor Do Seu Rosto Então O Trabalho Se Tornou Cansativo Enfadonho Para O Homem Mas Se O Homem Não Tivesse Pecado Continuaria Trabalhando Mas O Trabalho Não Seria Enfadonho Não Seria Estressante Como É Nos Dias De Hoje Outro Ponto Que Você Deve Levar Para A Sua Classe É Que O Ser Humano Ele Também Precisa De Descanso Veja Que A Terra Ela Também Precisa De Descanso Se Você Planta Demais Ali Na Terra Todo Ano Plantando O Ano Inteiro Chega Um Período Que A Terra Se Torna In Frutífera Por Que Porque Você Não Deu Descanso Para Ela Então Ela Já Não Vai Mais Produzir Aqueles Frutos Suculentos Não Mas Por Isso Que As Pessoas Que Trabalham Na Agricultura Elas Elas Sempre Tem Um Período Que Ela Dá Descanso Aquela Terra Ela Não Vai Plantar Ali Ela Vai Plantar Em Outro Local E Deixar Aquela Terra Dando Descanso Para Que Ela Possa Se Recuperar Na Era Industrial Eles Resolveram E Reconheceram Algo Que Já Estava Descrito Na Bíblia Quando Deus Diz Que O Sétimo Dia Era Para Descanso Porque Deus Sabia Que O Homem Precisa De Descanso Físico Um Descanso Também Emocional Descanso Físico Para Que O Seu Corpo Não Venha Adoecer E O Descanso Emocional Porque Algumas Doenças São Geradas Na Mente Então São As Doenças Psicosomáticas Doenças Da Mente Que Acaba Afetando E Trazendo Sintomas Para O Corpo Então Na Era Industrial Foi Acertado Que O Homem Trabalharia Seis Dias E Descansaria Um Dia Mas Isso Era Algo Que Milhares De Anos Porque Deus Já Sabia Que O Homem Ele Precisava De Um Período De Descanso Tem Pessoas Que Querem Trabalhar O Tempo Todo Não Tira Um Tempo Para Descanso Acha Que São De Ferro E Com Isso Acaba Acumulando Doenças Doenças Psicosomáticas Doenças No Do Próprio Corpo Doenças Físicas E Com Isso Elas Vivem O Tempo Todo Determinada Idade Surge As Doenças E Agora Todo Dinheiro Que Ela Trabalhou Para Ganhar Ela Vai Agora Gastar Para Tentar Recuperar A Sua Saúde E Muitas Vezes Acaba Por Gastar Todo Dinheiro E Não Recuperar A Saúde Então Existe Um Tempo Para Todas As Coisas E Também Existe Um Tempo Para Você Descansar O Seu Corpo Físico E Também O Segundo Tópico Fala Sobre Civilização E Conflito Aqui Nós Vemos Que Com O Crescimento Da Civilização Porque Começou Com Adão E Eva Agora Já Tem Caim E Abel São Quatro Pessoas Que Estão Dando Início E Crescimento A Civilização E Aqui Acreditamos Também Que Além De Caim Abel Já Existia Suas Irmãs E Com Isso A Civilização Ela Está Aumentando Cada Vez Mais Só Que Com Esse Aumento Da Civilização Vem Também Agora Os Problemas Abel Ele Era Ele Era Um Pastor Ele Era Da Pecuária E Caim Ele Era Um Lavrador Trabalhava Com Os Frutos Da Terra Enquanto Seu Irmão Trabalhava Com Os Animais Então A Bíblia Vai Dizer Que Caim Movido Por Uma Grande Inveja Porque Seu Irmão Abel Ele Oferece Um Sacrifício Com Fé Um Sacrifício Onde Ele Oferta Para Deus O Seu Melhor Que Ele Tinha De Melhor Que Deus Se Agrada E Recebe Aquele Sacrifício Mas Caim Ele Oferece A Deus Um Sacrifício Que Não Estava De Acordo Com A Vontade Do Todo Poderoso E Dessa Maneira Deus Rejeita Reprova Isso Nos Dá Uma Grande Lição Porque Muitas Vezes E Eu Vou Fazer Uma Aplicação Pessoal Muitas Vezes Nós Queremos Fazer As Coisas Para Deus De Qualquer Maneira E Achamos Que Deus Tem A Obrigação De Receber Às Vezes As Pessoas Estão Fazendo Parte De Um Coral Ali Na Igreja E Não Vão Para Os Ensaios Faltam Não Justificam Falta Vários Cultos Não Dá Uma Justificativa Aí No Dia Que Aparecem Lá Na Igreja Aparecem Para Cantar E Acredita Que Deus Vai Receber Aquele Louvor Ou Ou Seja Estão Fazendo Algo Para Deus Mas Estão Fazendo De Qualquer Maneira Muitas Vezes Não Ensaiam Chega Lá Vão Cantar De Qualquer Forma E Acha Que Deus Tem A Obrigação De Receber Esse Tipo De Sacrifício O Louvor É Um Sacrifício É Um Sacrifício Adoração É Um Sacrifício É Um Sacrifício Mas Deus Não Recebe Certos Tipos De Sacrifício Principalmente Quando Não Coloca Deus Em Primeiro Lugar Então Muitas Pessoas Deixam De Ir para Outros Lugares Fazer Outro Tipo De Coisas Que Não Tem Nada a Ver Com Edificação Nem Adoração Ao Todo Poderoso Então Então Você Rouba A Prioridade De Deus E Quando Você Vai Ofertar O Sacrifício A Deus Ele Simplesmente Vai Rejeitar Porque Deus Ele Não Divide A Sua Glória Com Ninguém Deus Ele Requere De Cada Um De Nós Prioridade Por isso Que A Bíblia Diz Buscai Primeiro O Reino De Deus E A Sua Justiça E As Demais Coisas Serão Acrescentadas Quando E A Sua Justiça Isso Significa Que Nós Estamos Priorizando O Senhor E Com Isso Deus Ele Se Agrada Do Nosso Sacrifício Então Essa Foi A Diferença Entre O Sacrifício De Abel E Sacrifício De Caim Um Prioridade O Outro Não Eu Vou Ofertar Qualquer Coisa De Qualquer Maneira E Deus Vai Aceitar Porque Ele É Um Deus Bondoso Ele É Um Deus De Amor Mas As Pessoas Acabam Esquecendo Que Esse Mesmo Deus De Amor Também É Um Deus Justo De Justiça E Uma Das Coisas Que Deus Ele Não Quebra Os Seus Princípios Deus Ele É Como Um Juiz Um Juiz Ele Ele Absorve Mas Tem Também Um Momento Que Ele Condena Então Olha Só Se Um Juiz Ele Tem Uma Pessoa Ali Que É Um Amigo Dele Mas Ele É Um Juiz Justo E Aquela Pessoa Transgrediu Uma Lei E Agora Ela Tem Que Ser Condenada Aquele Juiz Ele Vai Condenar Aquela Pessoa Com A Tristeza No Coração Porque É Um Amigo Dele Mas Ele Sabe Que Ele Não Pode Quebrar Os Princípios Da Lei Ele Tem Que Condenar Eu Não Estou Aqui Me Referindo A Os Corruptos Que Passam A Na Cabeça Que Absorve Não Eu Estou Falando De Um Juiz Justo Deus Não É Corrupto Deus É Um Juiz Justo E Mesmo Você Sendo Filho Se Você Transgredir As Leis De Deus Mesmo Com Tristeza No Coração Ele Vai Te Condenar Muitos Serão Condenados Ao Inferno Mesmo Deus Sendo Um Deus Amoroso Mas Ele Não Quebra O Princípio Da Sua Justiça Ele É Justo Ele Julga Com Justiça E Ele Dá Sentença Também Com Justiça Mesmo Com A Tristeza No Coração Porque Não É A Vontade Do Pai Condenar Nenhum Filho Ao Inferno O Pai Aqui Na Terra Quando O Filho Pede Um Pão Ele Não Vai Dar Uma Pedra Quando O Filho Pede Um Peixe Ele Não Vai Dar Uma Serpente E Jesus Diz Se Vós Sendo Mal Saber Dar Boas Coisas Dos Vossos Filhos Quanto Mais O Vosso Pai Celestial Então Perceba Que O Pai Sempre Quer Dar O Melhor Ao Seu Filho E Deus Também É Desta Maneira Deus Ele Cuida Melhor De Nós Do Que Os Nossos Proprios Pais Mas Quando Nós Transgredimos As Suas Leis Desobedecemos As Suas Leis Os Seus Mandamentos E Queremos Fazer As Coisas De Qualquer Maneira Deus Ele Dentro Da Sua Justiça Ele Julga Ele Recebe Ou Não Recebe No Caso De Abel Ele Recebeu Foi Um Sacrifício Agradável Já No Sacrifício De Caim Ele Desprezou Ele Não Recebeu Mas Deus Ele Vai E Diz A Caim Porque Ele Não Recebeu Seu Sacrifício Olha Só O que Deus Diz Para Ele Capítulo 4 Versículo Versículo 6 O Senhor Diz A Caim Por que Tiraste Por que Descaiu Teu Semblante Se Bem Fizeres Não Haverá Aceitação Para Ti Se Não Fizeres Bem O Pecado Jeza Porta E Para Ti Será O Seu Desejo Mas Sobre Ele Deves Dominar Quando Deus Diz Se Fizeres Bem Isso Dá A Entender Claramente Que Ele Não Fez Da Forma Correta Ele Fez Mal Ele Não Fez Bem Ele Fez Mal Ele Fez Errado Ele Sabia Como Tinha Que Fazer Mas Ele Não Fez Da Forma Certa E a Ira Dele Não Não Somente Porque O Dele Foi Rejeitado A Ira Dele Ele Ficou Mais Irado Porque O Do Seu Irmão Foi Aceito Então Muitas Vezes Acontece Isso Também Pessoas Se Iram Porque Deus Está Te Abençoando Enquanto Elas Não Estão Sendo Abençoada Mas Essas Pessoas Elas Não Querem Fazer As Coisas Que Você Está Fazendo Para O Senhor Mas Não Querem Pagar O Preço Entendeu E Deus Como É Justo Ele Recebeu O Diabel Mas Rejeitou O De Cair Mas Disse Olha Da Forma Como Eu Aceitei Do Teu Irmão Se Você Fizeres Bem Eu Também Aceito O Seu Foi Uma Condição E Ele Rejeitou Ele Preferiu Enganar O Seu Irmão Premeditou O Crime Porque Veja Que Ele Leva Acredito Eu Que Ele Foi No Local De Trabalho Do Seu Irmão No Campo Onde Ele Cuidava Das Ovelhas Foi Lá Já Tinha Tudo Premeditado Se Levanta Contra Se Irmão E Tira A Sua Vida E Aí Nós Vemos O Primeiro Homicídio Logo No Início Da Civilização E Aquilo Ali Era Uma Espécie De Porta Aberta Para Outros Homicídios Que Viriam Acontecer Mais A Frente E Mais A Frente Nós Vamos Ver Que Lamec Descendente De Caim E É Bom Você Você Levar Para Para Sua Classe Que Da Forma Como Existiram Dois Inox Também Existiram Dois Lamecs Uma Vez Um Pregador Ele Pregou Trinta Minutos Uma Mensagem De Trinta Minutos No Facebook Em E Ele Pregou O Tempo Todo Sobre Noé Filho De Descendente De Lamec Ele Dizendo Que Filho De Peixe Não É Peixinho O Fato Do Pai De Noé Ter Sido Um Mal Caráter Não Significaria Que Noé Também Seria Um Mal Caráter Só Que Ele Descendência De Caim Com Lamec Que Era Da Descendência De Sete Então Vamos Ver Aqui Para Você Levar Para Sua Classe Quando Nós Vamos Aqui Para O Gênesis Capítulo 4 Versículo 17 Vai Dizer O Seguinte Conheceu Caim Sua Mulher E Ela Concebeu E Deu A Luz A Enoque Ele Edificou A Cidade E A Chamou Pelo Nome Do Filho Enoque Então Aqui Nós Vemos O Que Enoque Filho De Caim Então Grave Bem Gênesis 4 17 Enoque Filho De Caim Agora Nós Vamos Para Gênesis 4 Versículo 18 E Vamos Ver Também Aqui A Enoque Nasceu Irade Irade Girou Meu Jael Meu Jael Girou Metuzael Metuzael Girou Lameque Então Aqui Na Descendência De Caim Nós Já Estamos Vendo O Que Enoque E Também Lameque Esse Inoque Descendente De Caim Não Foi O Inoque Que Foi Transladado Inoque Que Andou Com Deus Não Então Olha Só Da Mesma Forma Que Nós Vamos Ver Daqui A Pouquinho O Outro Inoque E O Outro Lameque Então Olha Só Esse Lameque Aqui Esse Lameque Que Nós Estamos Vendo Que É Filho De Metuzael Da Descendência De Caim Esse Aqui Foi O Primeiro Bígamo O Primeiro Homem A Ter Duas Mulheres Como Esposa Esse Lameque É Descendente De Caim E Esse Inoque É Descendente De Caim Mas Quando Nós Vamos Para O O Capítulo 5 O Versículo 18 Vai Dizer O Seguinte 5 18 Diz Viveu Jared 162 Anos E Gerou Inoque Viveu Jared Depois Que Gerou Inoque 800 Anos E Gerou Filhos E Filhas Todos Os Dias De Jared For 962 Anos E Morreu Viveu Inoque 65 Anos E Gerou Matusalém Andou Inoque Com Deus Depois Que Gerou Matusalém 300 Anos E Gerou Filhos E Filhas Todos Os Dias De Inoque For 365 Anos Andou Inoque Com Deus E Não Foi Visto Mas Porque Deus O Tomou Para Sim Então Nós Estamos Vendo Aqui Um Outro Inoque Não Aquele Primeiro Inoque Descendente De Caim Mas O Segundo Inoque Descendente De Sete Porque Aqui Nós Estamos 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 Diante Da Descendência De Sete E Não Da Descendência De Caim Olha Só No capítulo 5 Versículo 3 Diz Adão Viveu 130 Anos Gerou Um Filho A sua Semelhança Conforme a sua Imagem A quem Chamou De Sete Então Aqui No capítulo 5 Nós Vemos A geração De Sete Então Já Encontramos Aqui Um Outro Inoque Que É Descendente De Sete O Inoque Que Andou Com Deus É Descendente De Sete No Versículo 25 Vamos Agora Ver Um Outro Lameque Também Diferente Do Lameque Descendente De Caim Esse Que Vamos Ver Agora É Descendente De Sete O Versículo 25 Do Capítulo 5 Diz Viveu Matusalém 187 Anos E Gerou Lameque Viveu Matusalém Depois Que 782 Anos E Gerou Filhos E Filhas Todos Os Dias De Matusalém Foram 969 Anos E Morreu Viveu Lameque 182 Anos E Gerou Um Filho A Quem Pôs O Nome De Noé Dizendo Este Nos Consolará Acerca De Nossas Obras E Do Trabalho De Nossas Mãos Por Causa Da Terra Que O Senhor Amaldiçoou Então Aqui Nós Estamos Vendo Que Esse Lameque Descendente De Sete Foi O Pai De Noé Já O Outro Lameque Foi O Primeiro Bígamo Então Pregador Ele Pregou Trinta Minutos Confundindo Lameque Descendente De Sete Com Lameque Ímpio Descendente De Caim O Primeiro Bígamo Que Teve Duas Mulheres Na História Da Humanidade E A Partir Desse Mal Exemplo Dele Houve Uma Série De Perversão Naquela Civilização De Caim Então Aqui Nós Entendemos Que Houve Dois Inox Um Descendente De Caim Um Descendente De Sete E Houve Dois Lameques Um Descendente De Caim O Primeiro Bígamo E O Descendente De Sete Que Foi O Pai De Noé Terceiro Subtópico Do Segundo Tópico Fala Sobre A Tecnologia Paralelamente A Sua Iniquidade A Civilização Caimita Instalada Na Cidade De Inox Experimentou Grande Progresso Tecnológico Econômico E Artístico Havia Ali Fabricantes De Tendas Criadores De Gado Metalúrgicos E Músicos Gênesis Capítulo 4 Do Versículo 20 Ao Versículo 22 Havia Mais Progresso Entre Os Filhos De Caim Do Que Entre Os De Sete Algumas Pessoas Podem Pensar Mas Por que Será Que Os Descendentes De Caim Eles Se Destacaram Mais Do Que Os Descendentes De Sete Primeiro Lugar Porque Caim Nasceu Primeiro Que Sete Quando Sete Veio Nascer Não Se Sabe Quantos Anos Caim Já Tinha Mas É Provável Que Caim Já Tivesse Mais De De Cem Anos Quando 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 Sete Veio Nascer É Bem Provável E Caim Não Construiu Aquela Cidade Em Um Ano Em Dois Anos Não Levaram Centenas De Anos Então A Descendência De Caim Estava Na Terra Há Centenas De Anos Antes De Sete Então Lógico Que Ele Estava Em Uma Fase Mais Avançada É Como Se Você Pegar Se Você Pegar Um Grupo De Vamos Colocar Cinco Pessoas Cinco Pedreiros E Depois De Trezentos Anos Depois De Trezentos Anos Você Agora Vai E Coloca Outros Cinco Pedreiros Para Construir Casas Será Que Durante Esse Tempo Todo Que Esses Pedreiros Estão Construindo Casas Eles Não Desenvolveram Algumas Técnicas Que Facilitasse A Sua A Forma De Eles Trabalharem A Agilidade Para Que Eles Con É Conseguissem Construir Mais Casas Em Menos Tempo Lógico Eles Já Vem Fazendo Isso Há Muito Tempo Enquanto Enquanto Os Outros Ainda Estão Aprendendo Aqueles Ali Já São Veteranos Eles Já Vem Fazendo Aquilo Há Muito Tempo E Outro Ponto Se Quisermos Espiritualizar Também Podemos Pegar Aquele Versículo Que Diz O Seguinte Que Os Filhos Das Trevas Eles São Mais Prudentes Do Que Os Filhos Da Luz Então Isso É Uma Grande Verdade Quando Nós Pegamos Esse Termo E Interpretamos Assim De Uma Forma Bem Simples Por Exemplo Aqui Aqui Onde Eu Moro Há Tempos Atrás Tinha Algumas Festas Mundanas Chamada De Precaju E Outra De Forrociri E Quando Eu Trabalhava Em Uma Fábrica De Piso Em Um Determinado Local Eu Tinha Que Passar Por Esse Local Onde Era Realizado Essa Festa Mundana Então Quando Eu Ia De Manhã Para O Trabalho Eu Me Deparava Com Um Monte De Pessoas Olha Só Que Passaram A noite Toda Naquela Festa Naquela Festa E De Manhã Estavam Vindo Retornando Para Casa A pé E Não Era Uma Distância Muito Perto Não Agora Muitas Vezes Quando Você Diz Assim Olha Vamos Cantar Em Vamos Evangelizar Em Tal Local Às Vezes É Até Perto E As Pessoas Perguntam Nós Vamos De Que Se For Para Andando Não Querem Ir Então Olha Só Os Filhos Das Trevas Para Ir Lá Para Um Forró Ou Uma Festividade Passar A noite Toda Dançando Se Cansando Enchendo A cara De Cachaça Eles Vão A pé E Voltam A pé Mais Os Crentes Querem De Carro Querem De Topic Querem De Únibus Mas Se For Para A pé Coloca Obstáculo Para Não Irem E Em Muitos Outros Exemplos Então Nós Podemos Ver Que Os Filhos Das Trevas Em Muitos Casos São Mais Prudentes Do Que Os Filhos Da Luz Somos Nós Os Cristãos Então Podemos Aplicar Também Aí E Podemos Ver Que A Descendência De Caim Ela Já Estava Em Um Outro Nível Estava Em Um Outro Nível Mais Avançado Mais Avançado Do Que Os Descendentes De Sete Como Diz Aqui Na Lição Havia Mais Progresso Entre Os Filhos De Caim Do Que Entre Os De Sete Por Esse Motivo Esses Seduzidos Pela Civilização Daqueles Vieram Afastar De Deus E Aí Você Pode Levar Também Para Sua Classe Um Exemplo Bem Atual Quando Nós Olhamos Hoje Para Os Avanços Tecnológicos Nós Podemos Ver Que A Maioria Dos Avanços Tecnológicos São Criados Por Quem Pelos Ímpios Empresas Ímpias Que Trabalham Em Cima De Que De Lucro De Dinheiro De Poder De Fama É Isso Que Eles Trabalham Eles Não Trabalham Somente No Intuito De Ver As Pessoas Felizes De Ajudar O Próximo Não Eles Não Estão Pensando Nisso Eles Pensam Em Poder Ganância Dinheiro Sucesso É Isso Que Eles Querem E Nós Hoje Nos Deparamos Como A Descendência De Sete No Tempo De Caim Quando Os Filhos De Sete Viram Todos Os Avanços Tecnológicos Da Época Da Civilização Do De Caim Eles Se Sentiram Atraídos Da Mesma Forma Que Hoje Nós Representantes Da Descendência De Sete Muitas Vezes Nos Sentimos Atraídos Pelas Tecnologias Mundanas Por Exemplo Hoje Em Dia Temos Temos Muitos Avanços Que Contribuíram Bastante Mas Usado Da Forma Errada É Um Caminho De Destruição De Perdição Temos Hoje Redes Sociais Temos Whatsapp É Bom É Ajuda Bastante Porque Muitas Vezes Você Lembra Daquele Tempo Que Quando Você Precisava Ligar Para Um Parente Que Estava Em São Paulo Que Você Não Tinha Telefone Na Sua Casa Não Tinha Celular Era Na Base Da Ficha Na Base Do Cartão Você Comprava Um Cartão Daquele E Quando Você Ligava Era Você Falando E A Ficha Caindo O Do Cartão Tuto 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 E Mal Dava Para Você Falar Hoje Através Do Whatsapp Você Consegue Falar Durante Horas Com Pessoas Que Estão Em São Paulo Ou Até Em Outro País Então Olha Só Facilitou Bastante Mas Olha O Problema Quando A Pessoa Se Deixa Viciar E Troca Deus Por Esses Vícios Redes Sociais Whatsapp Agora Acaba Entrando Por Um Caminho De Perdição Você Vê Que Hoje Muitas Pessoas Passam A Maioria A Maior Parte Do Seu Tempo Em Distrações Em Youtube Em Facebook Instagram Em Batendo Papo Conversando Besteira Compartilhando Muitas Vezes Porcarias Mas Essas Mesmas Pessoas Quando Chegam Na Igreja Elas Não Sentem Desejo De Orar Não Sentem Desejo De Ler A Palavra E Se Não Oram Na Igreja Lógico Que Em Suas Casas Também Não Oram Então As Pessoas Perdem Mais Tempo Com Coisas Futes Coisas Desnecessárias Que Não Trazem Nenhuma Edificação Do Que Com As Coisas Espirituais Que Eleva O Seu Nível De Comunhão Para Com Criador E Que Garante O Seu Acesso A Nova Nova Jerusalém Então É Isso Que Nós Deparamos Hoje Assim Como Os Descendentes De Sete Se Sentiram Atraídos Pelos Avanços Tecnológicos Da Descendência De Caim Hoje Nós Estamos Vendo Uma Igreja Uma Igreja Sendo Minada Sendo Atacada De uma Forma Sútil Pelo Nosso Adversário E Uma Igreja Cega Totalmente Desapercebida Que Não Enxerga Não Enxerga O Nosso Adversário Como Um Adversário Que Não Enxerga Ele Como Inimigo Não Mas Que Come Na Mesa No Prato Do Próprio Diabo Então Essa É A Realidade De Muitas Igrejas Essa É A Realidade De Muitos Cristãos Não Tem Mais Desejo De Ir A Escola Dominical Mas Vá Na Praia Que Você Pega Ele Lá Na Praia Você Vai Em Um Campo De Futebol Tá Lá Mas Não Tá Em Uma Escola Dominical Não Tá Em Um Culto De Doutrina Não Tá Em Uma Consagração Por Que Porque Só Quero Alimentar Os Prazeres Da E Aí É Onde Vem As Consequências Você Tem A Liberdade Para Fazer O Que Você Quiser Mas Tendo Consciência Que Acará Com As Consequências Da Lei Da Semeadura Ninguém Escava Que Você Plantar Você Vai Colher Às Vezes Escolhemos Até O Que Não Plantamos Agora Imagine Quando Você Está Plantando Pode Ter Certeza Que Vai Vim Uma Grande Colheita De Coisas Boas Ou De Coisas Más É Você Que Vai Decidir O Que Você Vai Plantar No Seu Terreno O Terceiro Tópico Fala Sobre Deus Que Intervém Na Civilização Há Intervenção Na Biografia De Cada Homem Deus Interveio Diretamente Por Por Exemplo Nas Biografias De Adão Caim E Inóquio Ele Assim O Faz Não Apenas Para Disciplinar E Punir Como Também Para Recompensar Aos Seus Servos Hebreus 11 6 Indiretamente O Todo Poderoso Intervém Através Das Autoridades Por Eles Constituídas Deus Não Se Limitou A Criar O Universo Nem Nos Abandonou Após Nos Havim Formado Ele Continua A Observar Atenta Justa E Amorosamente Todas As Coisas E Sempre Que Necessário Intervém Se O Senhor Não Agisse Assim A Civilização Humana Como A Conhecemos Não Mais Existiria Isso É Um Fato Porque O Ser Humano O Ser Humano Com Hoje Estava Vendo Um Vídeo Sobre Os Alimentos Que Nós Comemos E Era um Vídeo Chinês Onde Eles Estavam Colocando Produtos Que Não Deveria Colocar Nos Alimentos Em Peixe Na Carne No Frango Então Quando Você Olha Para Esse Tipo De Situação O Que Você Vê Ali Ganância Sede De Poder Quer Dizer Era Um Frango Bem Fininho Todo Magrelinho E Agora Eles Injetavam Uma Espécie De Que Cada Músculo Ele Ficava O Peito Do Frango Todo Enxadão Ali E Você Vendo Que Aquilo Ali Era Tudo Um Líquido Que Eles Estavam Aplicando No Frango Agora Imagine Imagine O Mal Que Aquilo Ali Causa Ao Pesado Ele Vai Ser Vendido Mais Caro E Com Isso Ele Vai Lucrar Muito Mais Então Olha Só Como O Ser Humano Ele É Ganancioso Uma Sede De Poder Ele Não Olha Que Aquilo Ali Pode Fazer Mal A Outro Ser Humano Que Foi Criado A Imagem Semelhança Do Deus Todo Poderoso Olha Só Que Não Intervesse Mais Na Humanidade Não Existiria Mais O Planeta Estaria Largado Porque O Ser Humano Carrega Dentro De Si Uma Natureza Pecaminosa Orgulhosa Que Pensa Somente Em Si Em Poder Em Estar Bem E Se Para Essa Pessoa Estar Bem Representa Milhares De Pessoas Morrerem Para Ela Está Tudo Bem Porque São Orgulhosos Só Pensam Em Si Não Pensa No Próximo Semelhante Porque Quando Uma Pessoa Uma Empresa Passa Adotar Essas Práticas Diabólicas Eles Não Estão Se Preocupando Com Ser Humano Outro Dia Estava Vendo Um Vídeo De Um Pastor Que Até Já Pregou Nos Gideões Mas Ele Trabalhava Ele Tinha Uma Determinada Função Em Um Orgul Que Era Fiscalizar E Alguém Estava Fazendo Uma Terraplanagem Em Um Terreno Que Não Tinha Autorização E Aí Aquele Pastor Que Era Gerente Dessa Instituição Ele Agora Estava Aplicando Uma Multa De 15 Mil Reais Mas Tinha Um Interesse Por Trás Ele Estava Cobrando Uma Propina De 3 Mil Reais Então Se Ele Não Cobraria Aquela Multa De 15 Mil Reais E Aí Foi Denunciado Foi A Polícia Filmaram Gravaram A Escuta E Com Isso Aquele Pastor Gerente Ele Agora Estava Sendo Autuado Em Flagrando Porque Estava Cometendo Um Crime Cobrando Propina Agora Imagine Só Imagine Só Essa Situação Um Homem Que É Um Representante De Deus E Que Tem Um Cargo De Confiança Agora Ele Que Deveria Dar Exemplo Agora Ele Está Se Comportando Como Um Criminoso Então Olha só O ser humano É isso É ganancioso Pensa Somente Em si E E com E com Isso Agora Ele Teve Que Lidar Com As Consequências Primeiro Vergonha Diante Dos homens E diante De Deus E da Igreja Porque Ele Como Pastor Como Um Ministro Da Palavra Que Deveria Dar Exemplo Agora Ele Estava Ele Estava Praticando Um Crime Vamos Lá A Intervenção Na História Da Civilização No Período Da História Sagrada Abrangendo O Antigo E Novo Testamento Deus Interveio Diretamente Na Civilização Por Ocasião Do Dilúvio Quando Exterminou Toda A Linhagem De Caim Foi Exterminada No Dilúvio Também Deus Interveio Na Torre De Babel Deus Também Interveio No Cativeiro Babilônico No Cativeiro Assírio Também Cativeiro Babilônico Para Dar Uma Lição Seu Povo Deus Também Interveio Na Vida De Saulo Quando Ele Estava Indo Ali A Caminho De Damasco Então Olha Só Não Era O Propósito Dele Ele Não Ia Se Converter Mas Foi Necessário Jesus Intervir Ali E Dizer Saulo Saulo Por Que Me Persegue E Ali Houve Uma Transformação Na Vida Daquele Homem Então Olha Só Deus Continua No Controle Da Situa Quando Ele Quer Ele Intervém Para O Nosso Próprio Bem Deus Nunca Vai Intervir Em Uma Situação Para Nos Abater Nos Destruir Não Vão Vim Consequências Mas O Propósito De Deus Sempre É O Que Deus Nos Dá Uma Oportunidade De Nos Arrependermos Deus Interveio Também Na Vida De Jonas Quando Manda Ele Para Nínive E ele Pega Aquela Embarcação E Vai Para Tars Aquela Tempestade Foi Assim Do Nada Que Surgiu Lógico Que Não Foi O Próprio Deus Agitando Os Ventos E O Mar Para Que O Profeta Voltasse Voltasse Para O Centro Da Sua Vontade Fosse Para Nínive Pregar Porque Deus Queria Salvar Os Habitantes Daquela Cidade Então Deus Ele Intervém E Até Hoje Ele Continua Interver Em Nossas Vidas Sempre Que For Necessário Nesse Momento Que Estamos Vivendo Eu Acredito Que Houve A Intervenção Da Parte De Deus Para Que Até Nesse Nessa Política É Um Homem Que Era Muito Criticado E Chamado De Louco Por Muitos Chegar A Presidência Do Brasil Muitos Não Gostam Dele Mas Eu Enxergo Isso Como Uma Intervenção Divina Porque Nosso País Estava Precisando Deste Homem Neste Momento Ele Não É Um Deus Mas Eu Tenho Certeza Que Está Sendo Um Instrumento Usado Por Deus Para Benefício Do Nosso País Então Deus Ele Sabe Como Trabalhar E Sabemos Que Jesus Cristo É A Única Esperança Para A Civilização Humana Pode Vim O Maior E O Melhor Presidente Do Mundo Ele Pode Criar Empregos Ele Pode Acabar Com A Doença Mas Nenhum Deles Tem Um Poder Para Oferecer Ao Ser Humano Aquilo Que Realmente Mais Importa Que É A Salvação O Homem Pode Ter Dinheiro Ele Pode Ter Saúde Ele Pode Ter Fama Ele Pode Ter A Mulher Mais Linda Do Mundo Os Filhos Mais Lindo Do Mundo Mas Se Ele Não Tiver Jesus Nada Disso Adianta Porque Naquele Grande Dia Ele Quando Morrer Não Poder Levar A Sua Riqueza Junto E Também Não Poder Comprar Um Passaporte Para O Céu Porque Para Chegar No Céu Tem Que Ser Santo Tem Que Ser Lavado E Remido No Sangue De Jesus Somente Aqueles Que Aceitam Jesus Como Seu Único E Suficiente Salvador E Vivem Uma Vida De Renúncia Renunciando O Pecado Renunciando A Corrupção A Maldade E Vivendo Uma Vida Justa Guiada E Pautada Na Palavra Poderá Garantir Um Lugar Nos Céus Então Somente Através De Jesus Foi O Único Que Fez Um Sacrifício E Nos Deu Completo Acesso Ao Trono De Deus Hoje Nós Podemos Falar Diretamente Com Deus Sem A Necessidade De Um Sacerdote Um Sumo Sacerdote E Em Nosso Lugar Se Comunicar Com Deus Pedir Perdão Pelos Nossos Pecados E Oferecer Um Sacrifício Não Hoje Nós Temos Esse Acesso Porque Jesus Nos Garantiu Esse Acesso E Se Continuarmos Fieis Até O Fim Porque A Bíblia Diz Aquele Que Perseverá Até O Fim Será Salvo Somente Aqueles Que Perseverá Até O Fim Voltou No Meio Do Caminho Desistiu Por Qualquer Motivo Um Irmão Olhou Com A Cara Feia Irmão Não Deu A Paz Do Senhor Alguém Falou Mal De Você Vai Sair Da Igreja Vai Deixar Cristo Então Você Será Condenado Porque É Aquele Que Perseverá Até O Fim Será Salvo Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Aula Se Inscreva No Canal Deixe Seu Comentário Por Baixo E Compartilha Também Esse Víde Nas Suas Redes Sociais Grupo De Whatsapp Espero Que Tenha Descres Deixar Descres Dese Descres Obrigado.